Boa noite a todos, a todas. Quero aqui cumprimentar o presidente da casa, parabenizá-lo pela festa muito bonita, uma festa justamente onde o legislativo dessa cidade se sente honrado, é merecedor também. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor, prefeito da cidade, senhor Marcelo Militardo. Quero cumprimentar, vendo alguns amigos daqui, gostaria de saudar também, aliás, saudando a todos também, os vereadores, mas quero ressaltar meu amigo Adolfo, quero cumprimentar aqui também o amigo Beto Pinto, agradecer meu amigo Davadizio Lima, meu amigo Adolfo Loyola, que é chefe de gabinete do governador do Estado da Bahia, cumprimentar também aqui o ex-procurador dessa cidade, que tem uma história muito bonita, que também é homenageado do doutor Paulo Américo, no empreendedorismo dessa cidade, o meu amigo Dinos, que está ali, Dom Jailton, meu amigo Ribon, Rede Gleve, meu amigo prefeito e eterno prefeito Betão, um abraço para você, Silvio Ramalho, Calisto, Tõezinho, todos que se fazem presentes, é Carlos, doutor Moisés Damasceno, a polícia militar, a todos que se deslocaram de suas residências para estar aqui hoje. O meu homenageado é uma figura importante dentro do judiciário hoje, do jurídico, na sua atividade laboral, justamente de exercer o direito, de trabalhar com o direito, de fazer suas defesas, justamente de estar enterado em todo o processo que existe nesse país, o direito da defesa e o contraditório. Eu quero ressaltar aqui também, doutor, meu amigo, doutor Marcos Aurélio, cumprimentá-lo também, e quero convidá-lo para estar recebendo essa singela homenagem a Cleberson Porto. Pelo seu trabalho prestado, você que é procurador do município de Alcobaça, você que é um professor professor de direito que leva a informação, justamente que preenche as lacunas daqueles que querem aprender sobre o direito. E você exerce de forma carinhosa. Também, além de ser mestre, é um grande advogado, doutora Kátia, que tem, por muitas passagens por essa cidade, em defesa, principalmente das coisas pertinentes, e na defesa das minorias. Eu agradeço a você por me defender nas minhas causas, em defesa das minorias, dos menos amparados que, nesse momento, estão em suas residências, que estão agora pensando amanhã o que vou me alimentar. Então, agradeço a você por me ajudar e continuar me ajudando. E quero convidá-lo aqui para homenagear o doutor Clebson Porto, advogado e um dos maiores juristas do extremo sul da Bahia. Meu nome é Clebson Ribeiro Porto, sou advogado, casado com Natália Soares Medeiros Porto, pai de...